No cantinho de Nayane, em Belém, estão expostas as conquistas de uma carreira meteórica. Mas antes de chegar ao Minas Tênis Clube e conquistar o terceiro lugar na Superliga desse ano, além do Mundial Sub-23 do ano passado, essa paraense de 21 anos convocada para a seleção brasileira principal de vôlei feminino passou pelas mãos desse cara. Fala Nay, quero parabenizá-la por essa convocação para a seleção brasileira em nome do Clube do Remo, hoje eu sou técnico do Remo, em nome das atletas, suas ex-companheiras, em nome de toda a comunidade do vôleibol paraense. Estamos sempre acompanhando os seus jogos pela Superliga, pelos campeonatos mundiais, então sempre torcendo por você. Dentro das quadras, Jânio foi muito mais que um treinador. Ele, assim, não tenho palavras para agradecer mesmo. Ai, eu vou chorar muito. Não tenho palavras para agradecer mesmo o que ele fez por mim, não só por mim, mas por todas as meninas que um dia jogaram e as que continuam jogando aqui em Belém. Ele, sem dúvida, foi um pai fora de casa para mim e para todas as meninas. Cansei mesmo, às vezes, dele acompanhar a gente, tirar do bolso. Tirar do bolso dele para alugar uma quadra, comprar um material para a gente. Muito obrigada, de verdade. Troféus e mais troféus, além de fotografias com ícones do vôleibol. Fofão, Jaqueline, Fernanda Venturini. Todas cruzaram o caminho da levantadora, mas, de longe, a foto mais importante é com a irmã, ex-companeira de quadra e melhor amiga. Essa dupla tem muita história para contar. Começamos com uma certa apresentação de balé. Eu tive uma apresentação de balé. Nessa época, ela não jogava, ela não dançava. E aí eu cheguei da apresentação, tirei minha roupa e ela vestiu a minha roupa e começou a fazer as mesmas coreografias que eu estava, ou melhor, tentando fazer as mesmas coreografias que eu estava lá na hora, né? E aí todo mundo da família achou lindo aquilo, começou a olhar para ela e eu fiquei com muita raiva, saí toda invocada, brigando com todo mundo. Ela é uma pessoa que não faz muita falta mesmo, porque além de ser minha irmã, ela sem dúvida é minha melhor amiga. Ela sabe tudo sobre a minha vida. Eu ligo pouco, mas quando eu ligo a gente passa horas no telefone e ela faz com certeza diferença na minha vida. Essa é só a primeira convocação de uma longa carreira que a Nayane tem pela frente. E dentre os sonhos que ela tem a realizar, o principal está ligado diretamente à família. É um sonho meu mesmo que eu tenho para realizar ainda, poder ver minha família assim, na arquibancada, me assistindo jogar. Eu não tenho dúvida que isso está para acontecer e se for num Grand Prix ou numa Olimpíada vai ser muito mais emocionante ainda. A chance de começar a tornar esse sonho realidade pode vir na Olimpíada do Rio de Janeiro. Nayane explica como. Tem esse lance da levantadora da Fabiola que ela está grávida, é uma incerteza, mas eu acredito que existem sim chances reais de eu estar acompanhando esse grupo. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto